TV Diário do Sertão, participando hoje do quarto encontro Cajazeirense e Cajazeirados. Ele, o deputado Zé Odemir, participou conosco da solenidade, participou do programa de rádio hoje, que marcou, sem sombra de dúvida, o quarto encontro nessa sua versão 2013. Zé Odemir, fala para Cajazeirense e Cajazeirados a sua participação nesse encontro do quarto, na sua versão quarta, aqui na cidade de Brasília. Primeiro, agradecer a homenagem que me foi prestada como sócio benemérito, né? Você já é nosso sócio desde a terceira encontro. Mas como eu não pude me fazer presente, porque eu estava doente, então vim agora a quarta edição. E acho que vou continuar vindo todo ano, porque a gente não pode perder uma ocasião ímpar na nossa vida, quando a gente consegue verdadeiramente unir a família Cajazeirense, nos confraternizarmos, nos integrarmos cada vez mais, dando um exemplo à Paraíba inteira, como é que se faz uma família, como é que se organiza um povo, como é que se organiza uma sociedade. E Cajazeiras tem essa qualidade, tem verdadeiramente essa referência, de que nós todos, Cajazeirenses e Cajazeirados, os que nasceram e os que foram adotados, parecem não ter diferença. O tratamento é a mesma coisa, como se cada um fosse irmão com sanguíneo. É assim que a gente vive em Cajazeiras, dando lição ao mundo inteiro. As questões de ordem política, partidária, são esquecidas inteiramente, porque a gente dá lição de civilidade, de cultura, de educação, com esse evento que nós participamos, e vamos continuar participando. Eu quero parabenizar a vocês todos que tiveram essa iniciativa de organizar a associação que acontece em Brasília, acontece em Fortaleza, vai acontecer em São Paulo, isso traduzindo naturalmente esse sentimento de unidade que tem Cajazeiras. Estou feliz, não poderia manifestar outros sentimentos que não fossem de alegria e de confiança cada vez mais forte de que Cajazeiras vai continuar dando essa lição ao povo do Brasil, da Paraíba e de todos os municípios da Paraíba. Muito obrigado. Esse é o nosso querido deputado Zé Aldebi, participando do quarto encontro da AC2B. Obrigado.